Olá pessoal, aqui é a Juliane Furno para gravar mais um vídeo, dessa vez vamos falar de política monetária, juros, inflação. Quero em primeiro lugar agradecer a você que é um apoiador aqui do nosso canal. O dinheirinho que vocês pegam aqui é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Sugeri para quem não conhece que conheça o nosso programa de Apoia-se. E também não esquecer de já deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilhar esse vídeo, que vai ajudar muito na batalha das ideias e nesse martelar sistemático da mídia, tentando justificar porque o Banco Central está certo, técnico e precisa ser endeusado nessa disputa com o governo Lula e com a política fiscal expansionista. Vamos lá? Voltando aqui aos vídeos sobre economia e conjuntura, quero falar de um tema que está bombando aqui, que é o tema da política monetária, mais precisamente sobre taxa de juros e inflação, motivado pela recente queda de braço aqui do Lula com o Campos Neto. Uma opinião pessoal, embora durante a campanha eleitoral nem o Lula, nem o programa de campanha tenham tocado muito no tema da reversão da autonomia do Banco Central, entendendo que a melhor coisa, num primeiro momento, era não ter esse nível de tensão, ou seja, não colocar esse bode na sala, nem criar esse confronto, tentando criar o melhor ambiente possível para aprovar aquelas medidas de caráter mais emergenciais para reverter o legado perverso do governo Bolsonaro, tipo ampliação do valor e do escopo das medidas, das políticas de transferência monetária de renda, flexibilização e posterior cessão do teto de gastos, reforma tributária, ganho real do salário mínimo, enfim. O fato é que a autonomia não estava na agenda e se falava, até na boca pequena da equipe econômica, que era possível que o Campos Neto até cooperasse um pouco com o governo, seduzido um pouco pela habilidade política do Lula. Mas eu arriscaria dizer que foram quatro coisas importantes que fizeram com que esse tema tomasse conta da agenda. A primeira, e eu acho que mais geral, é uma disposição, me parece que o Lula está tendo, de construir um governo mais radicalizado. E aqui eu até separo um pouco o que é a figura do Lula, do que é o governo, do que é até o PT como um todo, mas eu acho que o Lula está mais vocacionado para essa ousadia até do que o resto do time como um todo. Ele tem empreendido um discurso mais radical desde a campanha, principalmente pós a posse, o que foi até amplificado na minha avaliação pelo que eu acho que foi o ponto 2, aqui que foram as manifestações do dia 8 de janeiro, que eu acho que deixaram muito latente que a direita segue organizada e radicalizada no Brasil. E que se combate radicalização da direita com radicalização, não dos mesmos métodos, mas uma radicalização e organização da esquerda, sobretudo em momentos de muita polarização do cenário político. Até para negociação, porque é tarefa de um governo negociar, se negocia com maior capacidade quando há um setor da sociedade que polariza a esquerda, senão o governo perde, inclusive, retaguarda e possibilidade de negociar mais ao centro. E eu acho que o Lula passou a ir mais para cima, principalmente depois dos atos golpistas. O terceiro elemento, já propriamente relacionado ao Banco Central, foi a externalização do que a gente já sabia, mas que ficou publicizado, de que o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele estava num grupo de WhatsApp com vários ministros do governo Bolsonaro. não só Anderson Torres, Ciro Nogueira, mas especialmente ministros do Bolsonaro da área econômica, como Sachida e o próprio Paulo Guedes, mostrando que ele não é tão independente do mercado, claro, mas também do próprio governo. E aí, para finalizar, acho que um quarto ponto que foi importante, é que o Banco Central está efetivamente jogando contra o governo federal, porque ele está contribuindo para afundar a economia, logo, para inibir o crescimento, o investimento e, sobretudo, a geração de emprego. E se não tem emprego, se tem um elevado desemprego, isso comprime a renda e, enfim, piora tudo. E tudo isso ainda sem uma compensação que poderia ser desejada de que a inflação ficasse baixa, até porque a inflação brasileira, ela efetivamente, que está comprovada, não se combate com juros. Mas eu vou explicar. Esse quarto elemento, ele diz respeito ao seguinte, o Banco Central, ele se baseia em alguns elementos para definir a taxa básica de juros, que é a Selic. O principal deles é a meta de inflação, no final do vídeo, se sobrar tempo, quero falar sobre isso. E um outro elemento são as chamadas expectativas de inflação, que é uma medida que é coletada ali nos principais agentes do mercado financeiro, coletada toda segunda-feira no Banco Central, através de uma coisa que se chama Boletim Fox. Acontece que o agente que encaminhou a expectativa mais elevada de inflação para 2024, pasme, foi o próprio Banco Central, inclusive se desviando significativamente da expectativa do próprio mercado. E que é bom lembrar também que a própria expectativa dos agentes do mercado financeiro é diferente da expectativa da economia real. Os agentes da economia real, eles precificam a sua produção, levando em consideração sim a inflação, mas também o juro, porque é também um custo. Mas esse é outro debate. Ou seja, se a expectativa de inflação é um dos principais componentes da inflação, que já é questionável, mas vamos lá. Se a expectativa de inflação é um dos principais componentes da inflação, porque impacta a inflação por vários canais, e se a inflação é o principal indicador que vai determinar o comportamento dos juros, se o Banco Central diz que a inflação vai estar mais elevada, ele está justificando que os juros vão ter que estar, então, mais elevados. Ou seja, o Banco Central justifica a própria ação numa expectativa que ele mesmo faz, e que foi desviada para cima da expectativa dos próprios agentes de mercado. Isso é claramente uma manobra política, para tentar garantir ou manter os juros altos, e, assim, contribuir para frear o crescimento econômico, aparentemente, ou é possível, seja numa manobra de oposição ao governo. Olhem esse trecho de uma matéria do jornal Valor Econômico. Aqui a matéria está explicando que o cálculo da formação dos preços administrados de longo prazo, que os principais preços foram desviados para cima, ela é pouco conhecida pelos analistas de mercado. E foi esse conjunto de preços que o Banco Central precificou para cima, e aí a conclusão é que o Banco Central teve mais espaço para emitir a sua opinião, de maneira mais subjetiva, e com base nesse cálculo mais livre, mais subjetivo, portanto, encaminhar o nível da taxa Selic. Agora, vamos ver o que o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, disse na sua ata para justificar, aqui o injustificável, que é o Brasil ter a taxa nominal de juros em 13,75%, e uma taxa real de juros de 8% ao ano, simplesmente a maior taxa de juros do mundo. Na ata do COPOM, duas coisas aparecem muito fortemente. Uma delas, eu acho até que de forma acertada, que é o diagnóstico de que a inflação brasileira tem um componente importado, ou seja, externo, exógeno, que é ainda muito forte. A economia brasileira, na sua condição independente, periférica, ela é muito vulnerável ao que acontece ao redor do mundo. Então, a pandemia ainda deixou um lastro de desorganização em várias cadeias produtivas e ainda se mantém um cenário de desorganização daqueles fluxos internacionais de capital que vêm para a periferia, o que mantém a nossa moeda ainda depreciada em relação ao dólar, especialmente muito volátil. Só que, em que pese tenha esse diagnóstico correto, o Banco Central aplica o mesmo remédio, como se esse não fosse o diagnóstico, como se o diagnóstico fosse de uma inflação de demanda, como se o problema inflacionário brasileiro fosse pressões de consumo e pressões de salário. E a outra coisa, a segunda coisa que aparece muito é a ideia de risco fiscal. E aí, essa vocês devem ter, com certeza, muita familiaridade, porque a mídia martela isso todo dia na nossa cabeça. Eu já falei aqui sobre a relação entre expansão monetária e inflação, entre base monetária e nível de preço, vocês podem ver em um outro vídeo, é um pouco mais teórico, mas acho que vale a pena ver com calma, anotando, eu vou deixar linkado aqui. Mas essa recorrência, a ideia de que a inflação responde a estímulos fiscais, a emissão monetária, a estímulos fiscais exagerados aqui, ou a risco fiscal, ela é completamente descabida, mas tem serventia, servem interesses políticos de frear, inclusive, gente, a concretização dos anseios democráticos. Porque, afinal, a maioria da população, ela votou no Lula. E votou no Lula, não só numa eleição de caráter plebiscitário, democracia versus autoritarismo, mas votou no Lula porque queria mais políticas sociais, porque queria mais crescimento econômico, queria aumento de salário, queria geração de emprego, queria mais gasto com saúde, com educação. E se o Banco Central chantageia o governo e diz que há um risco fiscal, ou seja, que enquanto a política fiscal for expansionista, haverá risco fiscal, e por isso a inflação vai estar desancorada, e por isso os juros não podem baixar, ele está também jogando politicamente. Porque ele está contribuindo para inibir, ou para não concretizar, aquilo que foram promessas de campanha. Além de chantageista, essa ideia é bem contestável, até porque as contas públicas, elas estão melhorando, então é difícil dizer que tem um risco fiscal. E também não se concretizou o cenário de uma trajetória explosiva, de crescimento do endividamento público com relação ao PIB, como se dizia que ia chegar. mesmo num cenário de aumento substancial dos gastos públicos que fez o Bolsonaro no final do seu mandato. Até porque a dívida pública, ela não cai, ou ela pode não cair, em cenário de contração de gastos. Isso mostrou a economia brasileira. A gente veio cortando gastos, de 2015 a 2022, e a dívida não caiu. Muito pelo contrário, até pode-se dizer. A dívida pública, ela se reduziu em 30 pontos percentuais entre 2003 e 2013, justamente com o crescimento dos gastos primários do Estado, e não com o corte de gastos. E tudo isso aconteceu num cenário de inflação controlada. Para piorar mesmo, se eles se preocupam tanto ou exclusivamente com risco fiscal, é bom lembrar para essa galera que a Selic, apreciada desse jeito, ela aumenta o custo fiscal, porque ela aumenta o custo da dívida pública. E isso impacta, portanto, no custo fiscal de rolagem, pagamento de juros. Mas é porque não é sobre isso, não é sobre despesa financeira, é sobre despesa primária. É essa que eles não querem que saia do controle, que fique ali controlado. Para finalizar, eu não vou falar aqui sobre o que significa autonomia e dependência do Banco Central, porque eu já falei num vídeo, que eu também vou deixar linkado aqui, mas eu quero problematizar uma outra coisa, que é a própria ideia de que metas de inflação, e principalmente que inflação baixa ou muito baixa, é uma coisa necessariamente boa. Porque essa coisa de metas de inflação também foi uma queda de braço entre o Lula e o Campos Neto há um tempinho atrás. E o Campos Neto usou isso, inclusive, está na ata do Copom, que esta queda de braço foi uma das justificativas para a taxa de juros se manter elevada. parece meio contra-intuitivo, eu vou repetir, mas nem sempre inflação baixa ou baixa demais é bom. Em primeiro lugar, porque a gente precisa saber a natureza do processo inflacionário, quem ganha e quem perde com a inflação. Tem processos de inflação, em que a inflação, o período, a inflação está mais elevada, porque ela está concentrada em serviços, e não em bens, por exemplo. E os serviços são basicamente salário, então, nesse caso, a inflação de serviço é ganho salarial para o trabalhador. Se a fórmula de combater a inflação é sempre a fórmula de aplicar juros e, portanto, fabricar recessão e desemprego, você pode estar estancando o processo de redistribuição de renda e aquecimento do mercado de trabalho que pode não ser desejável. O que eu quero dizer é que o tema é complexo, não dá para tratar ele de forma simples. A inflação nem sempre é vilã, a inflação nem sempre prejudica mais os mais pobres. Além disso, desde os anos 90, com o neoliberalismo, parece que a política econômica só se importa com a estabilidade do nível de preços. Parece que não importa mais crescimento, geração de emprego, a única coisa, inclusive, que tem meta é a inflação. Você não vê meta para outras coisas. E eu queria trazer uma coisa que foi uma novidade das últimas semanas, que foi o fato do próprio FMI ter lançado um documento no final de 2022. Eu também vou deixar linkado aqui um estudo que fez o César Locatelli sobre isso. Mas esse documento do FMI, ele questiona, inclusive, a efetividade dos regimes de meta de inflação, que é o que tem no Brasil, para gerar e sustentar um bom ambiente para geração de emprego, impacta o nível da atividade econômica e, pasmem, também impacta ou também pode não ser tão efetivo para controlar a própria inflação. E em países subdesenvolvidos com uma estrutura produtiva muito pouco diversificada, como é o caso do Brasil, toda a possibilidade ou a tentativa de crescimento e desenvolvimento econômico com mudança na estrutura produtiva vai ser necessariamente desequilibrada. Vai ter que ser feito por saltos produtivos e tecnológicos. E isso vai gerar momentaneamente inflação. Às vezes, vai haver mais renda disponível do que capacidade de oferta e aí vai ter pressão no nível de preços. Mas há uma tendência de que o investimento e vai haver investimento que vai haver demanda que vai haver renda que o investimento ele supra essa oferta necessária no tempo dois. Se você tem um regime de metas de inflação que é muito baixo como é o Brasil, um padrão de metas de inflação europeu e se o único instrumento para chegar na meta é a taxa básica de juros, você impede que a economia brasileira cresça. Porque num primeiro momento vai haver um certo desequilíbrio e aí você já aborta o projeto de crescimento porque você taca juros e anula qualquer ganho de competitividade ou de crescimento conquistado através da política industrial ou da política fiscal. Então, eu acho que o Lula também fez bem em tentar retomar o que tinha lá nos primeiros mandatos do Lula, que eram metas de inflação maiores e não declinantes como é o regime clássico do tripé macroeconômico. Mas esse pode ser um tema para um outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.